Quando eu for rei ninguém vai me vencer em nenhum duelo Eu nunca vi um rei leão sem juba e sem pê A juba que eu vou ter vai ver será de arrasar E todo mundo vai tremer quando me ouvir urrar Mas por enquanto eu digo que não sei E o que eu quero mais dizer Nem dizendo, não faz só isso Ou então fale com isso, eu quero sumiço Livre pra poder viver Pra fazer o que quiser Eu acho que agora é hora de a gente conversar Mas eu não tenho que ter calão nenhum pra aconselhar Vejo que alguma guia se vai fracassar Vou embora daqui da África, eu vou me aposentar Cuidar dessa criança eu não irei E o que eu quero mais é ser Olhe pra esquerda Olhe pra direita Pra que lado olhe Eu estou em foco E o que eu quero mais é ser 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 E o que eu quero mais é ser